Aqui é o MC Matoso, mais um lançamento Mulherada, a vida que todas querem Eu já cansei de fogar Só quero alegria Anda de onete, na madrugada é só putaria Pois um lance é um lance Um pente vem de novo Não quero ter várias mulheres Mais uma que saiba e faça gostoso Se tu não quer ser chifruda Te mostro como é Didi é carinhosa Tarde é massagem, isso que é mulher A noite se produz Faz tudo com alegria Na cama me chama de amor Sabe do que eu gosto e é putaria Eu te dou tudo o que quer Tudo o que tu me disse Melhores viagens, melhores balada Corrente de ouro e um pumagisque Coleção de melissa Estoque da Lui Lui Armani, Polo, Play, Suíte de luxo e o Vera Cruz A vida que todas querem E só você pode ter Então conserve com carinho e cuidado Pra não perder a vida que todas querem E só você tem Mulher, amante perfeita Igual tu não tem Nós paramos de folgar Agora é só alegria Desfile de onete A noite é de captiva Se tu não quer ser chifruda Vê se aprende essa lição Mulher, amante puta E um só coração Mas se tu não quer ser chifruda Vê se aprende essa lição Seja mulher, amante puta E um só coração Assim não vai ser chifruda Nem vai precisar chorar Tu vai causar inveja E tu vai ter que escutar Carralho, deixa ela passar Não olha, nem mexe É a primeira dama Essa é a mulher do chefe Então deixa ela passar Não olha, comédia Essa é a primeira dama Ela é a dona da favela Então deixa ela passar Que é a vida que eu queria ter Mas não é pra qualquer uma E só ela pode ter carralho